E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a degradação e conservação do solo. Então vamos começar com uma pergunta, o que degrada o solo? Só para vocês terem uma noção, uma fina camada do solo pode demorar centenas de anos para se formar, porém ele pode ser degradado em poucos anos ou até em horas. Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural quanto na área urbana e pode ser consequência de vários processos, como erosão, compactação, queimada, desmatamento, poluição, atividades de mineração ou até obras de construção civil. Agora vamos falar um pouco sobre a erosão. A erosão do solo é a perda de grãos minerais e material orgânico, causada principalmente pelos ventos e também pela água. Então a retirada da cobertura vegetal para práticas agropecuárias, de industrialização, de mineração e até para urbanização pode facilitar ainda mais esse processo de erosão. E dessa maneira o solo pode ser degradado perdendo a sua parte superficial, que normalmente é a mais fértil, ou seja, prejudica muito as plantações e várias outras questões também. Um ponto interessante é que a erosão pode ser tanto hídrica quanto eólica. A erosão hídrica pode ser causada pela ação da água da chuva, da irrigação, dos rios e também dos mares. Em relevos inclinados, partículas do solo são arrastadas pela água que escorrem nas enxurradas. Por esse motivo, a erosão hídrica é mais intensa em territórios com maior inclinação e em solos mais arenosos, com menos material orgânico, ou seja, materiais que são mais fáceis de serem arrastados. Já a erosão eólica é causada pelo vento. Quando o solo está seco, as suas partículas são facilmente elevadas e transportadas pelo vento. De acordo com a velocidade do vento e com a persistência ao longo do tempo, essa erosão pode chegar até a expor a rocha-mãe, que se situa ali a metros de profundidade. Exatamente isso. Então se tem uma região que o vento fica de forma contínua e muito forte, acaba ocorrendo esse processo. Além de tudo isso que eu comentei, um ponto importante é que a erosão do solo pode levar ao assoreamento, que é o acúmulo de materiais arrastados, normalmente pelas águas das chuvas, em locais baixos de rios, lagos, córregos e também açudes. Esse assoreamento pode chegar a impedir o curso de rios e córregos, fazendo com que eles transbordem. Além disso, a erosão também pode acarretar em desertificação e arenização do solo, que são processos que transformam áreas próprias para a agricultura em regiões não produtivas, ou seja, que não tem mais tanta capacidade para plantar alguma coisa. Com a perda da parte mais superficial e mais fértil do solo, que inclui a vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, que seria o silt e a argila, deixando apenas os grãos de areia. Agora vamos sair desse assunto e falar um pouco sobre a impermeabilização. Então o processo de degradação do solo, que é muito comum na área urbana, é essa questão da impermeabilização, que é causada pela pavimentação do terreno, principalmente por concreto ou asfalto, que acaba impedindo a passagem da água da chuva. Então sem conseguir se infiltrar no solo, a água se acumula na superfície, podendo provocar diversas enchentes. Além disso, o crescimento populacional humano e a urbanização desordenada das cidades são grandes causadores de impactos ambientais responsáveis por danos aos recursos naturais, como por exemplo a água e o solo. Então as atividades industriais, agrícolas, de mineração e domésticas, podem ser fonte de contaminação ambiental. E as indústrias podem gerar resíduos que são agentes de poluição e também de contaminação. E as atividades de mineração, se não forem feitas da forma correta, podem causar a remoção de grande quantidade do solo ou até a sua poluição por substâncias tóxicas, gerando impactos muito graves no meio ambiente. Além disso, a falta de coleta e tratamento dos esgotos e do lixo também pode poluir o solo. E diversas doenças podem ser transmitidas por micro-organismos presentes nesse solo contaminado. Então o lixo sem tratamento adequado é um dos principais fatores de degradação do solo. Ele polui e contamina o ambiente, trazendo sérios riscos à saúde. Então os plásticos, pilhas, pneus, lâmpadas e vários outros produtos, eles são descartados diariamente e precisam receber a destinação muito adequada para não poluir o solo, como eu já comentei com vocês. E claro, como vocês já devem saber, a redução do consumo, o aproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerada. E essas atitudes ajudam a conservar o ambiente e também contribuem para a economia financeira, de matéria-prima e também de energia. E claro, a redução do consumo, o aproveitamento e a reciclagem de diversos produtos são alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerada e prejudicar ainda menos o nosso meio ambiente. Mas tá, até agora eu só falei o que destrói o solo, o que prejudica muito o solo, mas o que conserva o solo. Grandes extensões de área verde já foram e ainda são derrubadas para abrir espaço para as atividades humanas. Porém, a manutenção da floresta é muito importante, tanto para a conservação da biodiversidade e também para a qualidade do ar, porque ajudam na manutenção do clima. Então, as atividades humanas, elas devem ser planejadas e é preciso explorar os recursos naturais de forma sustentável, porque dessa maneira é possível evitar o esgotamento desses recursos sem comprometer o seu uso pelas gerações futuras. Mas agora eu quero comentar com vocês algumas atitudes que ajudam na conservação do solo. A primeira é a manutenção da cobertura vegetal. Então manter essa cobertura vegetal evita a erosão, o empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. E além de tornar a paisagem mais agradável, a presença de áreas verdes no ambiente urbano favorece a infiltração de água no solo, ajudando a evitar enchentes e a diminuir a temperatura do local. E em terrenos inclinados, a manutenção da vegetação ajuda a prevenir muitos desmoronamentos. Um outro ponto é a preservação e recomposição da mata ciliar. As plantas das margens de nascentes, córregos, lagos e rios compõem essa chamada mata ciliar. E a sua preservação é muito necessária para manter os cursos da água e garantir a sobrevivência de diversas espécies que dependem desses cursos de rio. Com a destruição dessas matas, o solo fica desprotegido e a água da chuva passa a cair diretamente sobre ele. Com isso, sedimentos e outros materiais retirados dos barrancos vão para os cursos de água, podendo causar o seu assoreamento, que já conversamos. E por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre o reflorestamento. As áreas desmatadas podem ser reflorestadas com plantas nativas típicas dessa região. Isso acaba diminuindo o risco de deslizamento em morros e ajuda a recuperar as áreas degradadas. Então com isso eu encerro essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todas essas questões e até a próxima! Tchau! Tchau!